Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Como destacou o jurista Pedro Serrano, o jornal mais respeitado dos Estados Unidos, The New York Times, afirma que ao agir de forma partidária, o juiz Sérgio Moro colocou a democracia brasileira à beira do abismo. A reportagem é do correspondente Mark Weisbrot. A matéria está na capa do portal americano. O artigo diz que a democracia brasileira passa pelo seu momento mais frágil desde a ditadura militar e que não há muita esperança de que o julgamento do ex-presidente Lula seja imparcial. Para o renomado jornalista Mark Weisbrot, o juiz Sérgio Moro demonstrou seu partidarismo inúmeras vezes. O artigo ressalta que Moro precisou pedir desculpas ao Supremo Tribunal Federal em 2016 após divulgar ilegalmente conversas telefônicas entre Lula, a ex-presidenta Dilma Rousseff e seus advogados. O artigo afirma ainda que as evidências contra o ex-presidente Lula estão muito abaixo dos padrões que seriam levados a sério num sistema judicial independente como o dos Estados Unidos. Por fim, o jornalista diz que se um poder judiciário politizado for capaz de barrar o líder político mais importante da história brasileira, o país viverá uma calamidade. Está prevista para abril a reforma ministerial com a saída de auxiliares do governo que serão candidatos nas eleições deste ano. Com base na insegurança que permeia o país, Michel Temer quer mexer na estrutura atual da segurança pública. A reportagem é de Michele Gomes. Michel Temer pretende transformar a Secretaria Nacional de Segurança Pública, criada em 1997, em um ministério. Atualmente, a secretaria é subordinada ao Ministério da Justiça. Para especialistas na defesa dos direitos humanos, a proposta é eleitoreira. Essa proposta tem um cunho demagógico. Ela procura criar um Ministério da Segurança Pública porque determinado candidato acenou com essa proposta em sua plataforma presidencial. O presidente achou a ideia boa em termos de marketing e resolveu incorporar em sua agenda. Ela não resolve nada. Não tem nenhuma proposta que avance na questão da segurança pública. É mais do mesmo. Mais um lance de marketing de um governo desgastado, sem nenhuma credibilidade e mal avaliado nas pesquisas de opinião pública. Então, diante do clamor popular em torno dessa questão da insegurança pública no país, em razão principalmente da própria falência institucional do Rio de Janeiro, por exemplo, da total crise que o Rio de Janeiro está afundado, principalmente na área de segurança pública, é que o governo agora visa alavancar os seus péssimos índices de rejeição e de avaliação. Cinco brasileiros concentram fortunas equivalentes ao que tem a metade da população mais pobre do país. Os números são da Organização Não Governamental Britânica Oxfran do Brasil. Este estudo sobre a desigualdade social mostra que 12 pessoas passaram a compor o seletíssimo grupo de bilionários brasileiros. Agora são 43. Enquanto isso, o número de desempregados passa de 12 milhões de trabalhadores. A reportagem é de Michele Gomes. 2017 foi um ano difícil para a Dianilton, que há três meses mora na ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A firma que eu trabalhava veio à falência e me mandaram embora sem direito a nada. Mônica também enfrenta o mesmo drama. Há cerca de quatro meses, a técnica de enfermagem foi demitida de um hospital privado na região do ABC. Sem renda para pagar aluguel, foi na ocupação do MTST que encontrou espaço para morar com o marido e os dois filhos. Para não morar na rua, passei a conhecer o movimento, a qual quando cheguei aqui fui muito bem acolhida e acabei ficando, devido a não ter condições mais de pagar aluguel. De acordo com o último dado divulgado pelo IBGE, o desemprego atinge mais de 12 milhões e meio de trabalhadores no país. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.